Eu sou parceira do canal, está começando mais um vídeo Se você não é inscrito no canal e está chegando aqui agora Já se inscreve e ativa as notificações E deixa aquele like no vídeo se você gostar, beleza? Bora bater 200 rekt nesse vídeo Tamo junto, é nóis, puxa, viu? Ano? Nada Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí